Móveis em doze vezes sem juros? É só no Armazém Paraíba, não perca! Uma enorme variedade de móveis com preços especiais espera por você. E o melhor, tudo em até doze vezes sem juros nos cartões externos com firas ofertas. Painel em doze vezes de dezessete e noventa. No Armazém Paraíba você também encontra conjunto de sofá em doze vezes de noventa e nove e noventa. Corra e aproveite, móveis em até doze vezes sem juros é só no Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar! Tchau!